E para terminar, alcançar um pedra-turamento em estudos das pedras no Instituto Exteriano de Petrologia não é nada fácil. Estou muito orgulhoso de todos vocês. Ah, vocês pois. Não, na verdade só tu. FAMAT! Número um! Número um! Égolas e cavalos. E aquilo é um besalto rico em magnésio? Tenho a honra de apresentar a nossa doutora das pedras, Maud Piedra, a partir de agora, a doutora Pai. Doutora Pai! Doutora Pai! Doutora Pai! Doutora Pai! Salam, Maud. Sim, pois és. Que discurso brilhante. Ancora! Ancora! Há mais, Pinky. Eu sou a Maud. Pai. Obrigada. Muitíssimo Pai! Discurso brilhante! Ancora! 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 Doutora Pai! My Little Pony É importante uma amizade assim My Little Pony Dizer como é a magia para mim Aventuras Versão Um grande coração forte que me fiz Ter amigos Tu vais ver A magia de ser muito feliz My Little Pony Sabes que tu és o meu melhor amigo My Little Pony A amizade é mágica Vais mudar-te para Ponyville Vamos viver juntas e dormir em lixo Se posso fazer umas pantufas com a frase Minhas irmãs amigas de sempre Mas acho que estas palavras todas não cabem numa pantufa Por isso cada fica só M.I.A.S Mas não temos de decidir já Porque vamos estar sempre juntas assim que chegarmos a Ponyville A doutora chegou Tem calma Pinkie Pie Tu vais mudar-te para Ponyville Ponyville Não vou mudar-me definitivamente para Ponyville É claro que vais, tonta Dizeste que... Não há nada para ajudar na nossa Quinta das Pedras Por isso vou mudar-me para Ponyville Também estou a considerar a Ravina Medonha O atípico sentido humor da mod Vias fazer comédia E faço Mas isto não foi uma piada Oh, Ravina Medonha? Aquela desfiladeira horrível, solitária, nada divertido no meio da nada Sim, ou Ponyville Mas Ponyville é tão... A Ravina Medonha é tão... É uma decisão que depende da pedra Então, e as melhores amigas? É por isso que vou dar uma oportunidade a Ponyville Então só tenho de provar que Ponyville tem pedras melhores do que a Ravina Medonha? Desafio, aceite-te Vamos deixar as tuas coisas na minha casa e depois agarra-te bem Porque estás prestes a descolar as pedras! Ok A Ravina Medonha pode ter pedra Mas a nossa Gruta da Joia é forte E olha, nunca sabes quem poderás encontrar Maud, querida, é tão bom voltar a ver-te Oh, parabéns pelo teu pederaturamento O que é que estás a fazer agora? A falar contigo Ah, ah, pois Se por acaso os teus olhos treinados virem uma pedra esverdeada Estou desesperada por encontrar uma Eu encontrei uma Oh, tu és mesmo querida Vai fazer super sair o meu vestido na festa de lançamento do álbum da Condessa Coloratura Não imaginam como é rara E mais um dia em Ponyville Na verdade, essa pedra é muito comum Estas pedras são todas muito comuns A sério? Quero dizer... Oh, sim, é claro que são É por isso que não te trouxe aqui para te impressionar Queria ter a certeza que tinhas uma oportunidade de... Dizer olá ao nosso velho amigo Spike! Olá, Spike Muito bem, Maud Já podes riscar esta lista de tarefas, pode ser? Feito! Agora vamos andar Porque estou prestes a mostrar-te uma coisa que vai fazer-te gritar Espetacular! Espetacular Viste? Tcharam! É um castelo Feito de pedras O quê? Acabei de te deixar de que és caído Eu acho que acabei de te deixar Muitas estruturas são feitas de pedra, Pinky São um material de construção bastante estável Mas este sítio nasceu do nada Depois de uma pedra mágica seguir um arco-íris e enterrar-se no chão Tu, alguma vez viste pedras assim? Sim Não, não, viste! Acabámos de ver centenas delas na Gruta da Joia Mas... mas... Oh, olha para estas pedras! Isso são vagens de arbustos, Ferrão Sim, pois são! Mas, hum... Olha para aquelas pedras! Tenho quatro pedrinhas mais pequenas, como se fossem umas pernas! É uma tartaruga Mas a coluna que estás, Tank! Oh, 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 o que é aquilo? É uma pedra em forma de Lara Heartstrings! Espetacular! Ah, afinal de contas, acho que não vais mudar para Ponyville Aquelas pedras na Ravina Medonha nem sabem a sorte que têm por deter por perto Na verdade, não é só pelas pedras que estou a considerar ficar em Ponyville Mas disseste que era uma decisão baseada nas pedras É óbvio que sou uma apaixonada pelas pedras exóticas Mas sempre as estudei Sozinha Estou disposta a trabalhar com pedras menos fantásticas Se tiver mais alguém para conversar para além desta pedra Oh, estás a querer dizer que queres uma amiga? Não me importava de ter uma Oh, Maud, Helena, Daisy, pai! Isso é fácil! O que é que estás à procura num amigo? Dá-me seis qualidades atribuindo uma importância numérica entre um e sete O sete significa essencial e um significa... Não é difícil encontrar um Pony que goste Mas sim encontrar um que me compreenda Eu compreendo-te És minha irmã É diferente Maud, tu és a maior! Nunca sabes quando um relâmpago da amizade pode cair Um Pony pode aparecer por aquela porta neste preciso momento E tornar-se o teu melhor amigo Sabes, eu pensava mesmo que um Pony iria aparecer por aquela porta A culpa é minha! Completamente minha! Estás bem? Eu devia estar com atenção para onde ando Acho que te vi em algum lado Já nos conhecemos antes? Sim Eu sabia! O quê? Não me digas Ah... 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 Pois, estava mesmo à espera que me dissesse enquanto eu finjo que me lembro Ah, como é que isto é possível? Ah... Ai, 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 ai Viajei até a Equestria para a minha dissertação de pedra-turamento Psst, por acaso percebes-te pedras? Sim Alguma vez encontraste uma pedra super poderosa capaz de armazenar a magia das cutie marks de... Não sei... Uma cidade inteira? Sim Na Grande Gruta Ei, tenho uma ideia Não vamos contar a nenhum pônei essa parte em que possivelmente sem querer ajudaste a Starlet a escravizar uma cidade Não contar aos pôneis Até parece que ela escravizou um pônei hoje Ah... Gostei muito de te ver novamente Agora tenho de tratar de uns assuntos Ofereço ajuda O quê? Ofereço ajuda Queres ajudar-me? Eu quero É claro que queres Vai Ok É óbvio que elas vão ser melhores amigas e depois a moto vai escolher pônei-vila e podemos causar as pantufas das melhores irmãs e amigas sempre As pedras assumem probabilidades diferentes quando interagem com a magia Com a pedra certa, podes governar a equéstria se quiseres Estás a brincar comigo Achas? Mas, para além de pedras, o que é que mais gostas? Minerais, placas tectónicas, oh, e comédia de stand-up, é claro Gosto de... papagaios Também são fixos O truque de um bom papagaio é não usar varetas demasiado pesadas Mas, se ele for demasiado leve, não faz contrapeso E depois, boa sorte para apanhar eventos fortes Gosto mesmo muito de papagaios Começo a ficar mais interessada Entra na mesa! Maudistar Light! Vocês também estão aqui? Uau! Mas que coincidência! Porquê estava só, como vê, a entregar a pizza e... Ahn... Sim! Então... Como é que está a correr? Ahn... estamos a conversar Ei! Podem aproveitar este momento para interagir e falarem sobre sentimentos, por exemplo Sentem que estão a ficar mais amigas? Ahn... Eu... sinto... Que não quero falar sobre sentimentos Boa! Agora sou eu Sinto que gosto de vos ver a tornarem-se as melhores amigas Quero dizer, a vossa amizade pode ser daquelas que convença a moda a mudar-se para o bom nível Sempre são Starlight Ahn... Olá! Para onde é que vocês vão? Peço desculpa pela minha irmã Com ela não há meio termo Oh, eu sei... Mas ela acaba sempre por se acalmar Eventualmente Por que é que achas as pedras tão fascinantes? Cada uma delas conta uma história diferente Como aqui em minha rocha Isto diz-me que tem mais de dois mil anos No entanto, aparenta ser uma jovem Uau! Consegues ver isso através de uma linha? Eu não passei no pedra de duramento só porque toco guitarra como ninguém Outra razão para gostar de pedras É que elas não te excluem se for Diferente dos outros pôneis Elas são lindas e fortes E não te julgam Ou te fazem sentir inferior a alguma coisa Acho que também começa a gostar de pedras É oca? É granito O granito oco é bastante invulgar Uau! Alguma vez viste alguma coisa assim? Não E isso é invulgar Para mim Afinal estão aqui Pensava que tenho ido por caminhos diferentes Mas nem imaginam como estou feliz Por vos encontrar juntas e testemunhar uma das vossas primeiras saídas como amigas É a vossa primeira vez a descobrir uma caverna subterránea Mal posso esperar que a velheça E com o meu fruto seco juntas Enquanto contam aos netos as vossas aventuras Oh não! Elas não estão a interagir Tenho uma ideia! Uau! Estão a tropeçar numa pedra Neste preciso momento E agora estou a cair Oh oh oh! Não! A minha falta de jeito ocidental Levou-nos a isto E agora serão obrigadas a conviver Até sermos salvas Oh! Não temos de esperar por isso Tem de haver um feitiço que... Tira-nos daqui, amiga Quem diria, isso foi espetacular! Não, foi só ornito Mais areia do que pedra pelos vistos Acho que é melhor usarem sempre Estão pescoço para não voltar a perder-vos, amiguinhas Assim posso avaliar o vosso progresso da amizade Oh, e amanhã podemos tomar o pequeno almoço da amizade Qual é a vossa omelete cupcake preferida? A minha é a omelete aflutada de pimentos Sim, hum... Não sei se consigo Vais mudar de ideias Quando cheirares a comida deliciosa Manda-te aí Ops O pequeno almoço da manhã Vai ser o mais delicioso e espetacular De sempre Pois Em relação a isso O problema é que Enquanto vocês duas estavam sozinhas Não conseguiam obter dados Sobre a vossa amizade Conseguiste fazer com que a Starlight sorrisse? Qual é o rácio do sorriso da Starlight? O valor entre 5 e 1 é muito bom Oh, e quantas vezes é que sorriste desta maneira? Zero vezes Oh, Maud Não sejas tão dura contigo Tens a melhor rastro de torre Organizados em bom nível A tratar do assunto Oh, vou estar ao teu lado o tempo todo Por falar nisso O teu chocalho caiu, tonda Pinkie Pie Eu agradeço o que estás a tentar fazer Mas... Mas... Esquece Não te preocupes, Maud Quando vires este pequeno almoço Percebes que vai correr tudo bem E também tenho planeado as atividades incríveis Para fazer amizades nos próximos 17 dias Tu e a Starlight vão ser as melhores amigas No abrir e fechar de olhos Boa noite Pequeno almoço da amizade Pinkie Pie Obrigada por tentar-te ajudar-me a fazer amigos Mas a minha decisão tem de ser baseada nas pedras E a ravina medonha tem pedras muito boas Nem sequer vou ter tempo para amigos É melhor assim Desculpa não ter resultado Maud Maud Espera Maud 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 Starlight acorda Se isto é por causa do pequeno almoço, eu... Sabes-te mais, omelete abeludada de pimentos, eu dispenso Não como A Maud vai ser embora à meia da noite Oh Pelos vistos, a ravina medonha tem as melhores pedras Porquê que vocês as duas não ficaram amigas? Pinkie Pie Eu gosto da Maud A sério? Sim Ela é bizarra Ai Não, de uma forma boa Ela vê o mundo de uma forma totalmente diferente dos outros póneis que eu já conheci Ela aceita-me da forma como eu sou Ensinou-me que uma pedra nunca é só uma pedra E que ela pode se tornar tudo mais divertido E nunca chegámos a dizê-lo, mas... Percebemos-nos Estavam mesmo a ficar amigas? Acho que sim Mas tu acabaste por te... Por no caminho Tens razão, agora foi dura Vamos optar pelo... Tu estragas sempre tudo? Ainda pior O que estou a tentar dizer é... Deus é que dizer! Tchau Lição da amizade... Aprendida? Suspiro Esmeralda Jasper Este deve ser o meu dia da sorte E Não usei anotoku O que eu invadiu? Aprendida? O que é depois disso? Estás bem, Mod? Aquela enguia quase que te comia Qual enguia? Não precisava de vir Estou a divertir-me imenso sozinha Até fiz uma nova amiga É uma pedra? Sim Mod! O meu lugar não é em Ponyville Isto só prova que estou muito melhor sozinha Como sempre estive Não digas isso! A culpa foi toda minha! Eu... Eu pensava que sabia tudo sobre fazer amigos Mas afinal não conhecia a minha própria irmã Obriguei-te a fazer coisas à minha maneira Mas a minha maneira não é a tua maneira Por aqui Exatamente Não, por aqui Mod, eu pensava que não conseguias fazer amigos sem a minha ajuda Mas afinal, não conseguias fazer amigos com a minha ajuda Eu subestimai-te E peço desculpa Eu sei que fizeste tudo por amor És a minha melhor irmã amiga de sempre Amado! O meu amor por ti é maior do que Equestria! E tu derretes o meu coração mais rapidamente do que Fel de Espada do Plagioclásio Riquensório Não sei o que é que isso significa Mas por favor, por favor, por favor, por favor Dá outra oportunidade a Ponyville Mas mais importante Dá-me outra oportunidade Para te deixar em paz O que é que achas, Pedra Amiga? Voltaste? Uhum Deves? Uhum Isto não significa que temos de começar a falar sobre sentimentos, pois não Nem pensar Se calhar depois disto podemos decorar a minha casa nova Sem dúvida Onde é que fica? Bem Não é em Ponyville Mas fica próximo É perfeita A menina vai ficar defesa em Ponyville Quer dizer, próximo de Ponyville Desculpa, desculpa, vou-me embora Prometo, nem sequer estou aqui Estás a usar as pantuvas, ok? Agora é que me vou embora Caminho errado Não é em Ponyville Minha ponyville Minha ponyville Minha ponyville Minha ponyville Minha ponyville Amiguitville Legal Minha ponyville testimony Operator Legenda Adriana Zanotto